Salve, salve, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre a data de lançamento da Season 3, a chegada das novas armas da terceira temporada, o evento Godzilla vs Kong para promover o novo filme e o retorno da Rebirth Eisend. Mas antes de tudo, eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem o like e ativarem o sininho para nunca estar perdendo o vídeo. Lembrando que temos vídeos quase todos os dias. Mas uma coisa, não se esqueçam de me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo para vocês nunca perderem as novidades sobre o canal e sobre a franquia Call of Duty. Começando pelas parcerias que devem chegar durante a terceira temporada, a primeira delas, em menos expressão, é com a dupla de comediante Chichi Chong, que foi uma dupla norte-americana que fez bastante sucesso durante os anos 70 e 80. Então, muito provavelmente, eles dois devem receber pacotes específicos, né? Cada um deve receber um pacote com armas específicas durante a terceira temporada. A segunda parceria, o segundo crossover, e esse é de grande escala, é com o Godzilla vs Kong The New Empire, ou o Novo Império, que serve para promover a chegada do novo filme dos Titãs. A gente sabe que o Call of Duty costuma fazer isso para promover filmes, séries. Recentemente, a gente teve o caso do The Walking Dead com o Rick e a Michonne para promover a nova série, o spin-off do The Walking Dead, que contará a história deles dois. E agora, muito provavelmente, a gente também terá uma parceria com o Godzilla e o Kong. Lembrando que, recentemente, vazaram as finalizações e os movimentos de todos os personagens que vão receber pacotes no Call of Duty. O primeiro deles é o Kong, que, inclusive, o pacote já se encontra na loja do Call of Duty. E eu gostaria de chamar a atenção para essa skin do Kong, é que ela é claramente uma referência ao Mecha Kong. E aqui vai um breve resumo, para quem não conhece a história do Monsterverse. Tanto no Monsterverse clássico, como esse novo Monsterverse rebutado, existem as versões mechas, que são versões robotizadas dos personagens principais. Lá em 2022, a gente recebeu a skin no Warzone do Mecha Godzilla e, aparentemente, agora a gente recebe uma skin que é uma clara referência ao Mecha Kong. Não se sabe ainda se vai ter a aparição do Mecha Kong no filme ou se isso é uma roupa que o Kong deve usar durante o filme, mas o que se sabe é que é uma clara referência ao Mecha Kong clássico. O segundo personagem é ele, o querido Godzilla, o nosso lagarto gigante. Ele também fez uma aparição lá no Warzone, tanto como personagem durante o evento do Godzilla vs Kong, como em um pacote do Operador, onde a gente tinha a STG temática do Godzilla, que tinha uma inspeção muito foda, onde a STG tinha a animação do grito do perro do Godzilla, e todo mundo usou, inclusive, foi nessa época que a STG se tornou meta. Então, aí, o Godzilla também chegando, já que a finalização dele foi descoberta dentro dos arquivos do jogo. O terceiro personagem é o King Skull, o novo vilão da franquia do Monsterverse. Basicamente, ele é da mesma família do Kong, um primata, e ele terá uma finalização muito foda, mas é basicamente com a coluna vertebral de algum titã morto. Assim como no filme, ele usa essa coluna vertebral como uma corrente, a finalização dele também é muito foda, com o Operador pulando e dando correntado no maluco. Cara, incrível, incrível, muito foda. Nesse quesito, o Call of Duty, ele dá show, mano. Realmente, ele dá show nesses crossovers com esses personagens, com esses filmes assim. Então, assim, o terceiro personagem é o King Skull, que está confirmado aí nesse evento do Godzilla vs Kong. O quarto e último personagem é o Shimo, o novo titã que vai fazer a aparição nesse novo filme. Não se sabe muito sobre o Shimo, o que a gente sabe é que ele é o primeiro titã, ele é o responsável pela criação de todos os outros titãs na face da Terra. A gente não tem a imagem oficial divulgada, que a gente tem aí imagens de boneco da linha do filme, só que basicamente ele também terá uma finalização que aparentemente será congelo, já que o titã tem esse dom de, assim como o Godzilla que tem um bafo radioativo, o Shimo, ele aparentemente tem um bafo de gelo no filme, e esse bafo será usado para a finalização dentro do Warzone. Então aí, o quarto e último operador, o quarto e último skin do evento do Godzilla vs Kong, é o Shimo, que deve chegar durante a terceira temporada. E para finalizar, em relação aos crossovers, o último crossover que deve acontecer é novamente com o Snoop Dogg. Então o Snoop Dogg deve receber mais um pacote exclusivo na loja, caraca, já é o terceiro já que ele recebe. Ele recebeu um no Vanguard, um no Modern Warfare 2, e agora vai receber um no Modern Warfare 3. Muito provavelmente deve ser porque vende muito o Snoop Dogg, a imagem do Snoop Dogg, ainda mais dentro do Call of Duty, vende muito, é por isso que eles estão sempre lançando skin com o Snoop Dogg. Então, mais um pacote, mais uma parceria, Snoop Dogg na Season 3. Partindo agora para falar sobre as armas que chegarão na Season 3, e esse tema eu não vou me aprofundar muito, porque eu gravei um vídeo específico falando de todas as armas, e eu vou estar deixando aqui no card para vocês darem uma olhada, e eu recomendo vocês darem uma olhada nesse vídeo para vocês entenderem, mas dando uma breve resumida, é que basicamente as armas do COD-AW lá de 2014, devem chegar ao Warzone e ao Modern Warfare 3. A gente tem duas armas que as especulações afirmam que elas vão estar no lançamento da Season 3, que é a BAL-27, um Assault Rifle, e a Morse, que é uma Sniper. Mas também se fala em uma nova arma melee chamada de Faca de Vidro, que basicamente seria um caco de vidro usado como faca. Então, para a galera que quiser saber todas as armas, eu vou estar deixando aqui no card o vídeo onde eu falo todas as armas da Season 3. E para finalizar o vídeo, eu vou estar falando sobre a data de lançamento da terceira temporada, e o retorno da Rebirth Eisend. Segundo os dataminers, que são vazadores de informação, a terceira temporada deve chegar no dia 3 de abril. Lembrando que eles liberam o download da atualização 48 horas antes, então você vai poder baixar tranquilamente, para no dia do lançamento você apenas atualizar o seu game e já jogar direto. Lembrando que a Rebirth também foi anunciada como mapa da Season 3, e ela já estará disponível já no lançamento da Season. Ou seja, quando lançar a terceira temporada, você já vai poder jogar a nova versão da Rebirth Eisend. Outra coisa, a nova versão da Rebirth Eisend vai ter um Q a mais, já que ela terá o Specialist Bonus para você pegar nas caixas que você abrir. Para quem não está ligado, o Specialist Bonus é basicamente um conjunto de perks que faz com que você tenha ampla vantagem sobre os inimigos. Ele não está disponível no Call of Duty Modern Warfare 3, não se sabe se ele será adicionado futuramente. O que eu sei, e que foi confirmado pelos vazadores, é que inicialmente ele será exclusivo da Rebirth Eisend, mas futuramente ele será adicionado em outros mapas. Ou seja, será adicionado em Aska, em Vondel, em Fortuna Skip e no Zikistão. Mas no geral é isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aguardo vocês no próximo. Tamo junto!